E no vídeo de hoje, o capítulo 1, Um Ateu em Contra Cristo, do livro Torturado por Amor a Cristo, escrito por Richard Vorbram e publicado no ano de 1976. Um Ateu em Contra Cristo. Fui criado em um lar onde religião nenhuma era admitida. Durante minha infância, não recebi qualquer educação religiosa e, com a idade de 14 anos, já me considerava ateu. Fora este, o resultado de uma infância rude. Hoje, fiquei órfão nos primeiros anos e conheci o que é ser pobre durante a Primeira Guerra Mundial. Aos 14 anos, estava eu tão convencido do ateísmo como os comunistas hoje. Havia lido livros ateus e não era apenas uma questão de não crer em Deus ou em Jesus Cristo. Eu odiava tais noções, considerando-as maléficas à mente humana. Assim, cresci com ódio à religião. Mas, como vim a entender posteriormente, tive a graça de ser um dos escolhidos de Deus por motivos que não estão ao meu alcance. Tais motivos nada tinham a ver com o meu caráter, pois era muito mal. Apesar de ateu, alguma coisa inexplicável sempre me atraía às igrejas. Era-me difícil passar por um templo sem que lá entrasse. Entretanto, nunca entendi o que se passava em tais igrejas. Prestava atenção aos sermões, contudo, eles não apelavam ao meu coração. Tinha certeza de que não havia Deus. Odiava a ideia de Deus como Senhor, a quem eu tinha de obedecer. Odiava a noção errada dele que tinha em minha mente. Gostaria, porém, imensamente, de saber da existência de um coração meigo em algum lugar no centro do universo. Conhecia pouco dos prazeres da infância e da mocidade. Mas suspirava por um coração bondoso palpitando por mim em algum lugar. Sabia que não existia Deus, porém, sentia-me triste com a ideia de que tal Deus de amor não existisse. Certa vez, em minha íntima luta espiritual, entrei em uma igreja católica. Vi ali gente de joelhos dizendo alguma coisa. Então pensei em ajoelhar-me junto a eles, tentando entender o que eles estavam dizendo e repetir as rezas para ver se algo me acontecia. Eles rezavam a Santa Virgem, a Ave Maria cheia de graça. Repeti as palavras com eles, muitas vezes, olhei para a estátua da Virgem Maria, porém, nada me aconteceu. Fiquei muito triste com isso. Um dia, mesmo sendo ateu, muito convicto, orei a Deus. Minha oração foi mais ou menos assim. Deus, eu sei com certeza que tu não existes, porém, se por acaso tu existires, o que eu duvido não é minha obrigação acreditar em ti, é tua obrigação te revelares a mim. Eu era ateu, porém o ateísmo não dava paz ao meu coração. Foi nessa hora de tormenta íntima, como vim a descobrir depois, que em uma vila, nas montanhas da Romênia, um velho carpinteiro orava assim. Meu Deus, eu te servi na terra e desejava ter minha recompensa, tanto na terra como nos céus. E a minha recompensa deve ser que eu não morra antes de ter trazido um judeu para Cristo, porque Jesus era do povo judeu. Porém, eu sou pobre, velho e doente. Eu não posso ir em busca de um judeu. Em minha vila não há judeu algum. Traz um judeu à minha vila e eu farei o melhor que puder para levá-lo a Cristo. Algo irresistível levou-me àquela vila. Nada tinha para fazer ali. A Romênia tinha doze mil vilas, porém eu fui àquela vila. Vendo que eu era judeu, o carpinteiro me cortejou como nunca uma bela jovem havia sido cortejada. Ele viu em mim uma resposta às suas orações e deu-me uma bíblia para ler. Eu havia lido antes várias vezes por motivos culturais. Porém, a bíblia que ele me havia dado era de um tipo diferente. Como me disse depois, ele havia orado horas a fio juntamente com sua esposa pela minha conversão e a da minha senhora. E a bíblia que ele me deu fora escrita não tanto com letras, mas com chamas de amor ateadas por suas orações. Eu mal podia ler lá. Apenas chorava sobre ela, comparando a minha vida má com a vida de Jesus. Minha impureza com sua pureza. Meu ódio com o seu amor. E ele me aceitou para ser um dos seus. Logo depois, minha esposa também se converteu. Ela trouxe outras almas para Cristo. E essas outras almas trouxeram ainda mais almas para Cristo. E então, uma nova congregação luterana estabeleceu-se na Romênia. Chegou então o tempo do nazismo. Tivemos muito o que sofrer. Na Romênia, o nazismo tomou a forma de ditadura, com elementos de ortodoxia extremista, os quais perseguiam tanto os grupos protestantes como os judeus. Mesmo antes da minha condenação e antes de estar preparado para o ministério, eu era realmente o líder dessa igreja, sendo o seu fundador. Eu era responsável por ela. Minha esposa e eu fomos muitas vezes presos, açoitados e levados à presença de juízes nazistas. O terror nazista era enorme, porém, era apenas uma amostra daquilo que haveria de vir sob o regime comunista. Tivemos de dar ao nosso filho um nome não judaico para o preservar com vida. Tais dias, sob o nazismo, nos trouxeram uma grande vantagem. Eles nos ensinaram que açoites físicos poderiam ser suportados, que o espírito humano, com a ajuda de Deus, pode sobreviver a horríveis torturas. Essa época também nos ensinou as técnicas de um trabalho cristão secreto, que era uma preparação para uma prova muito pior que haveria de vir. Prova que estava diante de nós. Meu ministério entre os russos, por causa do meu remorso de ter sido ateu, ansiava, desde o primeiro dia da minha conversão, por testemunhar aos russos. Os russos são um povo educado, desde a minha início, no ateísmo. Meu desejo de testemunhar aos russos já foi consumado. Sua realização começou nos tempos nazistas, porque tínhamos, na Romênia, muitos milhares de russos prisioneiros de guerra e podíamos fazer trabalho evangelístico entre eles. Era um trabalho dramático e muito comovente. Nunca me esquecerei do meu primeiro encontro com um prisioneiro russo. Ele me havia dito que era engenheiro. Perguntei-lhe se cria em Deus. Se lhe houvesse dito não, jamais me incomodaria tanto. É direito de cada um, homem, crer ou descrer. Porém, quando lhe perguntei se cria em Deus, ele levantou os olhos para mim, sem me entender, e disse, não tenho ordem militar para crer. Se eu tiver uma ordem, crerei. Lágrimas correram no meu rosto. Senti meu coração quebrantado. Diante de mim, estava um homem com uma mente morta. Um homem que havia perdido o maior dom que Deus dera à humanidade, o de ser um indivíduo. Ele havia passado por uma lavagem cerebral e se tornado um instrumento nas mãos dos comunistas, preparando para crer ou não em uma ordem. Não podia mais pensar por si próprio. Era um russo típico, depois de todos esses anos de domínio comunista. Depois do choque de ver que o comunismo tem feito com a pessoa humana, prometi a Deus dedicar a minha vida a estes homens para trazer-lhes de volta sua personalidade e dar-lhes fé em Deus e em Cristo. Não foi preciso ir à Rússia para pregar aos russos. A partir do dia 23 de agosto de 1944, um milhão de soldados russos entraram na Romênia e logo após, os comunistas assumiram o poder do nosso país. Então, começou um pesadelo que fazia o sofrimento sob o nazismo parecer nada. Naqueles dias, na Romênia, que tinha uma população de 18 milhões, o Partido Comunista possuía apenas 10 mil membros. Entretanto, Winschski, secretário do exterior da União Soviética, intempestivamente entrou no gabinete do nosso muito querido rei Miguel I e esmurrando a mesa disse Você tem de nomear comunistas para o governo. Nosso exército e polícia foram desarmados e desta maneira, através da violência e odiados por quase todos, os comunistas assumiram o poder. Isso não se deu sem a cooperação dos governantes americanos e britânicos daqueles dias. Os homens não são responsáveis perante Deus apenas por seus pecados pessoais, mas igualmente pelos seus pecados cometidos no plano nacional. A tragédia de todas essas nações cativas é uma responsabilidade dos corações de crentes americanos e britânicos. Os americanos devem saber que têm ajudado involuntariamente os russos a estabelecer sobre nós um regime de assassínio e terror. Devem espiar sua falta agora, ajudando os povos cativos a vir à luz de Cristo. São a mesma, a linguagem do amor e a da sedução. Desde que os comunistas assumiram o poder, cuidadosos e astutamente para os seus propósitos, têm seduzido a igreja. A linguagem do amor e a da sedução não diferem. Quem deseja uma jovem para ser sua esposa e quem a deseja por apenas uma noite para depois a desprezar, ambos dizem, eu te amo. Jesus ensinou-nos a distinguir a linguagem da sedução e a do amor, bem como a distinguir entre os lobos vestidos de ovelhas e as ovelhas de verdade. Quando os comunistas assumiram o poder, milhares de padres, pastores e ministros não sabiam como distinguir as duas vozes. Os comunistas organizaram um congresso de todos os grupos cristãos no edifício do nosso parlamento. Ali estavam quatro mil padres, pastores e ministros de todas as denominações. Esses quatro mil pastores e padres escolheram Joseph Stein como o presidente honorário do congresso. Ao mesmo tempo, era presidente do movimento mundial dos ateus e assassino dos cristãos. Um após outro, bispos e pastores se levantaram no nosso parlamento e declararam que comunismo e cristianismo são fundamentalmente a mesma coisa e podiam muito bem coexistir. Um após outro, os ministros ali presentes pronunciaram palavras laudatórias ao comunismo e asseguraram ao novo governo a lealdade da igreja. Minha esposa e eu estávamos presentes. Ela sentada junto a mim dizia-me Ricardo, levanta-te e lava esta vergonha que estão atirando a face de Cristo. Eles estão cuspendo no seu rosto. Respondi-lhe, se eu assim proceder, você perderá seu marido. Ela atalhou, não quero ter um marido covarde. Então, me levantei e falei ao congresso, exaltando não aos matadores de cristãos, mas a Cristo e Deus. E afirmei que nossa lealdade é devida em primeiro lugar ao Senhor. Os discursos nesse congresso estavam sendo irradiados. Por todo o país se ouvia a proclamação do evangelho feita da tribuna do parlamento comunista. Depois tive de pagar por isto, mas valeu a pena. Ortodoxos e protestantes disputavam entre si a entrega de cada um ao comunismo. Um bispo ortodoxo colocou em sua batina a foice e o martelo pedindo aos seus subalternos que não mais o chamassem de sua graça, mas de camarada bispo. Assisti ao congresso dos batistas na cidade de Resita, congresso sob a bandeira vermelha, que o hino da União Soviética foi entoado por todos os presentes de pé. O presidente dos batistas afirmou que Stalin o que fez foi realizar a vontade de Deus e também o elogiou como um grande professor de Bíblia. Padres ortodoxos como Petrascoil e Rosianou foram mais específicos. Tornaram-se agentes da polícia secreta. Rap, bispo representante da igreja luterana da Romênia, começou a ensinar no seminário teológico que Deus deu três revelações. Uma por Moisés, outra por através de Jesus e a terceira através de Stalin, esta última superando a anterior. Deve ficar entendido que os verdadeiros batistas, aos quais muito amo, não concordaram com isso e permaneceram fiéis a Cristo pelo que muitos sofreram. Entretanto, os comunistas elegeram seus líderes e eles não tiveram outra alternativa se não aceitá-los. A mesma situação continua hoje com a mais alta liderança religiosa. Aqueles que se tornaram servos do comunismo em lugar de servos de Cristo começaram a denunciar os irmãos que o não acompanhavam. Que os não acompanhavam. Da mesma forma como os cristãos russos criaram uma igreja subterrânea depois da revolução no seu país, a ascensão do comunismo e a traição praticada por muitos líderes oficiais da igreja compeliram-nos a criar também na Romênia uma igreja subterrânea que fosse fiel à evangelização à pregação do evangelho e que atraísse as crianças para Cristo. Os comunistas proibiram tudo isso e a igreja oficial concordou. Juntamente com outros comecei um trabalho subterrâneo. Fora eu tinha uma posição social muito respeitável que nada tinha a ver com o meu trabalho secreto e que servia apenas de cobertura. Era pastor da missão luterana norueguesa e ao mesmo tempo trabalhava na representação do Conselho Mundial de Igrejas na Romênia. Na Romênia não tínhamos a menor ideia de que esta organização cooperasse com os comunistas. naquela época em nosso país o Conselho Mundial não fazia coisa alguma a não ser o trabalho de assistência social. Estes dois títulos davam-me boa posição perante as autoridades que não sabiam de minhas atividades secretas. Elas tinham dois ramos. O primeiro era nosso trabalho secreto entre um milhão de soldados russos. o segundo era o nosso ministério secreto entre o povo escravizado da Romênia. Russos um povo de alma sedenta pregar o evangelho aos russos é o mesmo que experimentar o céu na terra. Já preguei a homens de muitas nações porém nunca vi gente para absorver o evangelho como os russos. Eles de fato têm almas sedentas um padre da igreja ortodoxa muito amigo meu telefonou-me e contou-me que um oficial russo o havia procurado para se confessar. Meu amigo porém não conhecia a língua russa. Sabendo que eu falava esse idioma deu meu endereço ao oficial. No dia seguinte ele veio ao meu encontro. Amava a Deus e o buscava mas nunca havia visto uma bíblia. Nunca assistira a trabalhos religiosos. Igrejas na Rússia são muito raras. Não tiveram nenhuma educação religiosa porém amava a Deus sem ter o menor conhecimento dele. Comecei a ler para ele o sermão da montanha e as parábolas de Jesus. Depois de ouvi-las dançou ao redor da sala com grande alegria exclamando que beleza maravilhosa como é que eu poderia viver sem conhecer este Cristo. Foi a primeira vez que vi uma pessoa tão arrebatada de alegria no Senhor. Prosseguindo cometi um erro. Li para ele a narrativa da paixão e da crucificação de Jesus sem tê-lo ainda preparado para tanto. Ele não esperava e quando ouviu do sofrimento de Cristo como foi crucificado e finalmente morreu caiu em uma poltrona e começou a chorar amargamente. Havia crido em um salvador e agora estava morto. Olhei para aquele homem e fiquei envergonhado por me haver chamado de crente pastor mestre do rebanho e nunca haver partilhado dos sofrimentos de Cristo como este oficial russo agora fazia. Ao vê-lo senti como se estivesse a ver Maria Madalena chorando ao pé da cruz e mesmo quando Cristo já era cadáver no túmulo. Então e a história da ressurreição? Ele não sabia que Cristo havia ressuscitado dos mortos quando ouviu tão maravilhosas novas bateu em seus joelhos e proferiu palavras não muito dignas porém eu as considerei de grande valor pois esta era a sua rude maneira de se expressar mais uma vez se alegrou gritou de alegria ele está vivo novamente dançou ao redor da sala transbordante de alegria disse-lhe oremos ele não sabia como orar não sabia as nossas frases sagradas então ajoelhamos e suas palavras foram ó ó Deus que camaradão tu és se eu fora tu e tu fosses eu nunca te perdoaria os teus pecados porém tu és realmente um camaradão e eu te amo de todo meu coração penso que todos os nossos anjos no céu pararam para ouvir esta sublime oração de um oficial russo o homem havia sido vencido por Cristo certa vez encontrei em uma loja um capitão russo com uma senhora também oficial estavam comprando muitas coisas e tinham dificuldade em falar com o vendedor que não entendia russo ofereci-me como intérprete e fizemos amizade convidei-os para almoçar em nossa casa e antes de começarmos a refeição eu lhes disse vocês estão em uma casa cristã e aqui temos o hábito de orar orei em russo e com surpresa para mim largaram os garfos e facas e não se interessaram mais pela comida começaram a fazer-nos pergunta após pergunta a respeito de Deus de Jesus e da Bíblia não sabiam de coisa alguma não foi fácil falar-lhes contê-lhes a parábola do homem que tinha cem ovelhas e perdeu uma não entenderam perguntaram como é que ele tem cem ovelhas porventura a fazenda comunista ainda não as tomou afirmei-lhes que Jesus é um rei responderam-me todos os reis foram homens ruins que tiranizaram o povo e Jesus também deve ter sido um tirano quando lhes contei a parábola dos trabalhadores na vinha disseram bem esses fizeram muito bem se rebelar contra o dono a vinha tinha de permanecer a coletividade tudo lhes era novo quando lhes contei a respeito do nascimento de Jesus perguntaram-me o que na boca de um ocidente seria uma blasfêmia era Maria esposa de Deus e assim entendi pela conversa que eles e muitos outros que para pregar o evangelho aos russos depois de tantos anos sobre o comunismo devemos usar uma linguagem totalmente nova missionários que foram a África tiveram dificuldades em traduzir as palavras de Isaías ainda que os teus pecados sejam vermelhos como a escarlata eles se tornaram mais alvos que a neve ninguém na África Central jamais viu neve não tinham palavras para neve tiveram que traduzir nossos pecados se tornaram mais alvos que a polpa de coco seco dessa forma tínhamos que traduzir o evangelho para a linguagem marxista para torná-lo compreensível a eles isso era algo que não podíamos fazer sozinhos mas o Espírito Santo fez seu trabalho por nosso intermédio o capitão e a oficial se converteram no mesmo dia depois nos ajudaram muito em nosso ministério subterrâneo entre os russos secretamente imprimíamos milhares de evangelhos e outros tipos de literatura cristã e distribuíamos entre os russos através dos soldados russos convertidos podíamos contrabandear para a Rússia muitas bíblias e porções bíblicas outra técnica também empregávamos para fazer chegar tal literatura às mãos dos russos os soldados russos estavam lutando havia vários anos e muitos deles tinham deixado crianças as quais não viam por todo esse tempo os russos tem grande afeição por crianças meu filho Mihai juntamente com outras crianças de menos de 10 anos ia aos soldados russos nas ruas e parques levando consigo muitas bíblias evangelhos e panfletos religiosos em seus bolsos os soldados russos acariciavam lhes a cabeça e com eles falavam carinhosamente pensando em seus filhos que não viam por muitos anos davam chocolates ou doces e as crianças por sua vez davam lhes alguma coisa bíblias e evangelhos que eram recebidos com ansiedade de fato o que nos era muito perigoso fazer abertamente nossos filhos faziam em completa segurança eles eram pequenos missionários a serviço dos russos os resultados eram excelentes muitos soldados receberam o evangelho dessa maneira quando não existia outro meio para fazê-lo os russos o que tem o que o que o que o que Porque nada podemos contra a verdade Se não pela verdade Segunda de Coríntios 13 e 8 Se inscreva, curta e compartilhe Análise histórica e crítica sobre o pentecostalismo universal